Então, bom dia, tarde, noite, galera. Mais uma aula aqui de letiva do segundo Bedlark Ramos. Eu tinha comentado agora antes de começar a gravar essa gravação, que eu tinha me perdido um pouco antes, eu tinha parado em Confuso. E uma outra coisa que eu vou repor, repor não, é fixar, né, fixar, dar uma relembrada em coisas importantes e depois falar uma coisa que eu acho válida, que eu falei na sala também. Sobre as matérias de expansão em geral, né? Daí eu vou para a frase de Confuso. Primeira coisa é que essas aulas aqui do segundo bimestre e em diante, eu vou sempre ter duas aulas temáticas diversas. Uma delas vai ser a primeira parte. A primeira parte eu vou passar as frases mesmo, ler as frases, debater as frases. Outra não me sugerir em outros temas, vai continuar assim. Essa primeira parte é a parte expositiva. A segunda parte, para fazer uma coisa mais dialogada e também para não foder comigo, minha garganta, para não me exaurir, eu vou fazer o desdobramento. Desdobramento é onde eu tiro dúvidas, comento coisas, debato ideias, falo de aulas passadas, converso com vocês. Enquanto vocês não mandarem nenhuma mensagem, nenhuma opção de desdobramento, o desdobramento é simplesmente eu aqui panguando, só no webcam, mas sem o microfone, esperando vocês falarem alguma coisa. Dessa aula ou em aulas passadas para as aulas posteriores. Você pode ver assíncrono e falar tal, 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 tal. Aí na aula seguinte, eu pego esse tal, 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 tal e tal e debato no desdobramento da aula seguinte. Minha garganta está doendo. Então, é isso. E para a presença, meia aula. Meia aula, preferencialmente, mas vocês podem ver o desdobramento também, mas preferencialmente a primeira parte, que é a parte de elaboração. Parte expositiva. E viu a parte expositiva inteira? A compresença em duas aulas está suave. Tá suave. Isso é a parte burocrática, professoral, básica. Parte não burocrática, não profissional, é a parte onde eu sou eu mesmo e eu falo a minha opinião. E aí eu falei na aula passada, eu vou falar que de novo eu estou um pouco mais cansado do que antes, que agora eu falei na aula anterior, então eu estou meio... Eu já estava cansado, mas agora bateu o cansaço. Mas o que eu quero falar com isso? Vou parar nessas reclamações bobas aqui. A aula de extensão, se vocês não fizerem elas, se 100% dessa aula não participar, vocês conseguem sabotar a aula, sabotar o curso, sabotar... E literalmente, quem sabe, nos anos seguintes, terceiro ano, ou para os primeiros anos que vão ter isso aqui ano que vem, vocês aniquilam essa frescurite de expansão. Porque vocês não vão ser reprovados pelas faltas de expansão, vão dar um jeitinho de encobrir isso aí. E na prática, vocês não precisam perder tempo estudando, porque se vocês vão dar um jeitinho de encobrir isso aí, faz para vocês. Vai encobrir mesmo, vocês não fizeram o curso, tiveram presença nem falta, e de boas. E nota? Ah, nota? Tanto faz, é orientação de estudos, é letiva. Não faz um grande peso na vida isso, não é zero ou dez, é conceito. Então sim, vocês têm grandes vantagens em tecnologia letiva para de vida ou orientação de estudos, de mandar para puta que pariu a extensão, mandar mesmo, e não fazer. Se você estiver ouvindo isso aqui, alguns alunos podem ouvir isso aqui, podem coletivamente boicotar por vontade ou por inércia. Inércia é o de nem pensar sobre o assunto, só ignorar que existe. E vontade é você saber que existe e simplesmente ignorar depois. Você pode literalmente pensar, extensão não existe. O que a escola vai fazer? De repente, se ninguém assiste a aula, a escola vai levar um pipoco da diretoria. E a escola vai tentar forçar os alunos a assistirem. Ela vai levar um pipoco do governo, da secretaria lá, enquanto não tiver eleição e não trocar o secretário e tal. E aí, a escola vai levar vários ergs. E mesmo assim, se os alunos não aceitarem as aulas, o que eles vão fazer? Expulsar os alunos o segundo ano inteiro? Dar como alunos não comparecidos ou algo do gênero? Vão prejudicar alunos por causa de aulas de expansão? Quase certo que isso aqui vai dar em água, tá? Vai dar em nada. Então, é quase certo que vocês, alunos, por causa da burocracia, eu conheço a burocracia. Eles vendo que vocês boicotaram as aulas, eles vão passar pano para isso e vão jogar isso para frente. E quando fizerem isso, talvez caia a ficha deles. Porque a aula de extensão não é aceita pelos alunos e eles não querem. Se vocês não querem, a escola de vocês, os alunos, não é a gente de cima para baixo que se faz ensino. É de baixo para cima. É que vocês não sabem disso. Então, vocês podem sim reivindicar tudo o que vocês quiserem na escola. Se vocês boicotam coisas coletivamente com força, tem que ter coletivamente. Tem que ter uma greve ali de várias salas. Destruir a sincronia do poder, a pirâmide do poder. Reivindicar e revolucionar o poder. Nisso, você quebra as pernas da autoridade. Quem é a autoridade nesse caso? O governo, né? Os professores são só cobaias da sala de aula. Eu sou um cobaia aqui. Eu sou um executor, né? Eu sou o cara que está aqui com a vilhotina para matar as pessoas. Matar, entre aspas, né? Para assinar os alunos. Para forçar vocês a aprenderem. É o que eu faço. Porque é minha tarefa, é minha função, é minha vida. Mas vocês podem se rebelar. E é menos prejuízo para vocês até. Porque vocês sabem que se você rebelar é direitinho. E não ver essas aulas de expansão. Eu faço para vocês. Entendeu? Menos tempo perdido. Eu sei que só... Bem, entre aspas, só, né? Cerca de 6, 7 horas semanais no período de contraturno. Incluindo a docção física, que é um pouquinho mais complexa que a presencial. Mas vocês têm ali, em média, um extra de aulas de 6 horas, 5 horas. Na semana. Que ocupa só tarde, né? Ocuparia as períodos da tarde. Como eu falei, vocês podem levar nas coxas e fingir que vê. É de boas. Vocês podem ver mesmo. Se quiserem mesmo. Ou vocês podem negligenciar e falar. Não. Não quero. Não passará. E vocês podem, literalmente, aniquilar o princípio de uma aula. Que é... A aula tem que ter alunos. E vocês fizeram isso já no primeiro bemestre. Não sei se por vontade ou por falta de organização das escolas. Vocês podem fazer isso no segundo, no terceiro, no quarto. Indefinidamente. Porque aulas de contraturno não tem coordenador. Não tem diretor. Não tem pai. Não tem mãe. Não tem nada que te pressione ou obrigue a vê-las. E nem eu. Não tem sala de aula. Não tem ambiente geográfico, físico. Vocês não são obrigados a seguir essa conduta hierárquica. Cima pra baixo. Chamada escola. Vocês têm liberdade para serem anarquistas. Para contradizer e se rebelar. Para serem revolucionários. E eu permito. E, aliás, eu incentivo. Estou falando isso aqui porque eu incentivo também. Você pode me queimar? Pode. Mas é verdade. É um incentivo. Eu acho essas aulas grotescas. Eu acho esse modelo de não presencial estranho. Quer dizer, ao mínimo. Mesmo o presencial já é estranho. Pra mim. O não presencial é ainda mais estranho. Eu quero que vocês me demitam. No fundo, eu queria que vocês me demitissem. Que eu não tivesse ministrado essas aulas porque elas não existem mais. Eu não perco o meu tempo. Também não ganho dinheiro. Mas você também não perde o tempo de vocês. E não tem que fingir que estão aprendendo alguma coisa. Uma coisa que não ensina. Eu perguntava pros alunos ano passado. Quando a gente tinha voltado presencial. Vocês gostam de aula online? Aprenderam alguma coisa com a aula online? Tem saco pra ver aula online? Videozinho de YouTube? Videozinho sei lá onde. Videozinho pra cá. Videozinho pra lá. Os alunos falaram. Não quero. Não tô afim. E a resposta da aula de contraturno é não ter aluno é exatamente essa. Não quero. Não tô afim. Vai pastar governo. Não tô afim. Entendeu? Nem escola. Escolas vocês iriam, necessariamente, se não fossem obrigados, tirando as relações sociais, complexas, amizades, circunstâncias de aprendizado que podem ser divertidas, diversidades, que formam você como indivíduo, que formam você como humano, né? Mesmo essas que, de fato, têm algum tipo de vínculo empático, empático e emocional com vocês, não necessariamente vocês vinculariam, estudariam, estariam lá se não fossem obrigados. Alguns não estariam. E vocês estão lá também porque sabem que a punição vem com os dois pés depois, que a punição é a sociedade. A punição é a falta de oportunidade, é o analfabetismo, é a violência no mercado do trabalho, é a violência dos pais, dos responsáveis, dos adultos, que forçam vocês a seguirem as regras que eles mesmos criaram. A escola é violento. Aprender é violento. Nesse modelo de ensino que a gente tem vigente, é muito violento. Por isso é outro modelo. Esse outro modelo vocês podem sugerir. Claro que vocês ainda são ingênuos, imaturos, entre aspas, alguns, alguns de verdade, alguns entre aspas, ainda aprendendo a Galgari e sendo extremamente dependentes dos seres adultos responsáveis, super poderosos, que criaram o mundo. Ok? E os adultos erram o tempo inteiro. Que criaram o mundo de bosta. Geralmente. Então vocês podem reivindicar um outro mundo. Um outro modo de aprender. Outro modo de funcionar a sociedade. Claro que isso aí é um monte de utopia, mas podem. Podem e, aliás, são convidados a fazerem isso. Eu convidaria vocês a fazerem isso. E ativar esse tipo de vontade. Mas, enquanto isso, boicotem as aulas se quiserem. Se boicotarem direitinho, não vai ter mais. Segundo anista, no terceiro ano, isso vai se repetir. Se vocês boicotarem direitinho no terceiro ano, vocês não vão fazer também. Beleza? Não vão ser prejudicados também, porque vão ficar tudo com... Na reta, tá? Ou na mão, na reta. E não vão conseguir ter gastos públicos onde reprovar. É isso que eu falei numa aula de projeto de vida. Como é que diabos você vai reprovar todos os segundos anos de uma escola? Não dá. Como é que você vai reprovar todos os alunos de uma única sala de segundo ano de uma escola? Uma única sala. 40 alunos. 40 alunos reprovados por causa dessas porcaria de extensão? Não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar. Então, vocês podem reivindicar, pelo poder que vocês têm de ausência, reivindicar a escola que vocês desejam. E se vocês não desejam o contraturno, vocês não vão ter contraturno. Vocês abandonaram o contraturno. E eu sou obrigado a trabalhar aqui, senão eu levo falta o exonerado e sou expulso. Eu também... Se todos os professores que dão o contraturno pararem de trabalhar e forem exonerados coletivamente ou algo do gênero, ou mesmo que não exonere, né? Que dêem um jeitinho. Dá pra fazer isso? Dá também. Os professores podem se organizar. Pode. Pode. Só que o professor é um pouquinho mais delicado a situação, né? Aluno não tem tanto contrapeso, né? Consequências. Consequências que os professores dão um pouco mais... O buraco é um pouco mais embaixo, pra dizer assim, tá? A gente se ferra mais, porque a gente tem que pagar conta. Vocês não necessariamente têm que pagar conta. A gente tem um monte de obrigação e problemas. Vocês não necessariamente têm isso. Pode ter também. Tá, é isso. Essa é a minha prosa de... De alguns minutos antes de começar a aula do Confúcio, tá? Agora, começando a aula de verdade, depois de ser aviso introdutório dessa orientação, sugestão, whatever, que eu dei aqui, gravo a tela e corto a webcam. Compartilho com vocês o meu lindo YouTube. E vamos para o Confúcio. Na seguinte frase, para conversarmos, como tá fazendo antes de todas as aulas. A frase é a seguinte. Quando todos antipatizam com um homem, devemos investigar. Quando todos simpatizam com um homem, devemos investigar. É a mesma lógica e a mesma energia, pode dizer assim. Então, temos aqui uma unanimidade. Unanimidade é uma coisa complicada. Se existe unanimidade, meu filho, pode ter certeza que o negócio está estranho. Assim, é um mais um igual a dois. Mas unanimidade é o lar do diabo. Porque se tem unanimidade, existe segregação. Existe preconceito. Existe, talvez, né? Não é certeza, mas existe algum tipo ali de destruição de alguma coisa. O que é unanimidade? É acordo. 100%. Claro que acordos parciais não contam. Estamos aqui falando de quantidades massivas de pessoas, e não quantidades pequenas. Você concordar com seu amigo ou concordar com meia dúzia de peão? Ou até certo ponto, uns 30, vai? Uns 100, no máximo, vai? Até vale. Você pensa assim. Olha, tá bom, 100 concordaram. Concordaram com o quê? Ah, concordamos e construímos um moinho. Beleza. Ok, não teve discordância. Por que o moinho? Ah, porque precisa de um mecanismo adequado para moer os grãos da colheita e fazer a farinha. E a farinha vai ser utilizada para fazer o pão. Ponto. Tem um argumento. Mas não é só isso. Em relação a um objeto complexo. Não é um objeto material. É quando todos, em relação a um objeto vivo, em objeto social, entendido como ser humano, aqui é apresentado pela palavra homem. Como eu já disse várias vezes, isso é patriarcal e não caracteriza adequadamente a descrição do ser humano. Homem não representa o ser humano. Homem representa o gênero masculino. Ser humano é representado pela palavra ser humano. É circundante ser humano é representado por ser humano? É. Ou você pode usar pessoas, gente, povo, algo próximo a isso de maneira neutra. Mas a gente usa homem porque a gente é um bando de lazareto. Então, quando todos, todos os indivíduos, e todos aqui eu estou usando, todos, grande quantidade, aqui como é um indivíduo social, objetivo, como uma personalidade, como uma entidade de vontades, um ser humano, eu até que abrugário, me falo, tudo bem que seja menos de 500 pessoas, talvez 100, talvez 50. 50 até, vai, menos que 50, já dá pra, dá pra meio que questionar se tem ou não que ter divergência. Tem ou não que ter debate, tem ou não que ter antipatia ou lados. Mas vai lá, um número genérico aqui pra dar um lastro racional pro negócio. Então, tá, temos ali uma quantidade de pessoas, eu estou usando aqui um número redondo, 50. Em média, pra cima, tá? Pra baixo, não tanto, mas pra cima. 50 e mais pessoas concordam de maneira antipática, ou seja, repulsiva, repulsam, não odeiam mais, repelem, defendem, não, é... hostilizam, hostilizam o indivíduo, ou diminuem, ou agridem, ou pelo menos o excluem, eles são antipáticos. Patos é o quê? Paz? Não sei se patos é paz, mas é antipaz, é anti a existência do outro. Vou jogar no Google patos, tá? Porque é uma palavra importante. Vamos ver o que é patos, 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 patos. Não pato de bicho, filho. Pato de... Antipatos. Lago dos patos. Nossa, que coisa. Não dá com o Google, que é patos. Pato é difícil. Patos. Uma agência. Patos que é h1, ó. Patos. Não é laboratório que eu quero, o significado do negócio, filho. Ah, agora foi certa a palavra, hein? Acertei! Eu não sabia escrever a palavra. Patos, com acento. T-H-O-S. Qualidade de escrever no falar, no musicário, na representação artística. Em fato, circunstam as pessoas, estimula o sentimento de piedade, ou de tristeza. Poder de tocar o sentimento, a melancolia ou a ternura. Característica ou influência tocante ou patética. Espectador, leitor, surgimento de dó, compaixão, empatia. Então, temos uma empatia. Antipatos é antipatia. É não vínculo emotivo. É, posso dizer assim, indiferença ou mesmo o contrário de indiferença. Não, o contrário não. Negatividade. Qual é o contrário de indiferença? Não, não tem nada de diferença. Consideração. Desconsideração. É nojo. Então, temos aqui o antipatos. O antipatizam. Não empatizam. Falei bosta. Falei de paz. Falei merda. Não estão vinculados. Não estão vinculados sentimentalmente. Não se sentem dependentes. Não estão sincronizando ou cooperando ou coexistindo ou sequer aceitando o outro. O outro quem? O humano. Quando todos estão sendo negativos não necessariamente indiferentes mas excludentes violentos e tornando o outro um inimigo um oponente em relação ao outro no caso o outro humano devemos investigar. O que é esse investigar? É ver se essa antipatia é justificada. Como assim todo mundo é antipático? Como assim todo mundo odeia essa pessoa? o que essa pessoa fez para ser odiada? O que essa pessoa fez para ser negligenciada? Excluída? Segregada? Abandonada? Agredida? Violentada? O que essa pessoa fez para ser esse párea? Esse menor? O que exatamente aconteceu aqui? Se todo mundo tiver a mesma opinião cegamente e tiver uma antipatia um menosprezar uma vingança talvez em relação a um homem ou humano alguém tem que investigar isso porque está estranho está muito estranho você está discordando de uma coisa que tem que ser mais analisada aprofundada circunstanciada como assim esse indivíduo é odiado? como assim esse indivíduo é agredido ou violentado por uma coletividade que diz estar na posse da verdade na posse do conceito do certo ou do conceito do adequado esse ser humano que é o réu que está sendo julgado por que ele é o réu e por que ele está sendo julgado? devemos investigar quem vai investigar é um dos que estão antipatizando? pode ser mas é melhor que seja eu suponho alguém neutro que não tem a ver com a situação está ali como alguém outro que não está vinculado com os caras que antipatizam e nem com o réu é o que a gente entende por investigador detetive talvez polícia não sabemos não é advogado de defesa nem advogado de acusação é o juiz que media a situação pega os fatos e dá o resultado da sua tese de justiça essa investigação pode sim justificar que o cara é antipático que o cara é propositalmente excluído que ele merece sofrer pode se o cara for um tanto quanto corrupto tiver roubado geral roubado mesmo passar da perna todo mundo todo mundo descobre isso e é antipático com o cara antipático ao ponto de prendê-lo criminalizá-lo de vez em quando linchá-lo por vezes apenas agredi-lo não necessariamente fisicamente mas juridicamente agredi-lo através da justiça e a justiça é aquela que efetiva o ato de decisão coletiva decisão do status co-coletivo quando todos estiverem contra alguém contra esse humano tem que ser investigado para ver se o contra está certo às vezes o contra não está certo às vezes você tem ali uma situação ambígua cinzenta não fácil de ser lida nebulosa pode ser assim uma situação não imediata onde aquele tipo de comportamento em relação ao indivíduo é no mínimo problemático e aqueles que antipatizam tem que no mínimo serem regulados conversar a situação gerenciados apaziguar aos humores e resolver como um diplomata o conflito quando todos simpatizam com o homem simpatizar é ter empatia estar simpático é estar ao lado homem aqui é humano lembra disso quando todos tem empatia com o indivíduo isso é central quando todos tem empatia de maneira unânime sem divergência a mesma coisa deve ser efetivada investigação é uma frase muito sábia sábia mesmo novamente temos uma unanimidade aquele cara é maravilhoso nossa é gente boa pra caramba é humilde é generoso é um pai de família é um trabalhador é eticamente é responsável é pontual é bonitão sei lá simpatizam geral com o cara simpatizam geral ou humano com a pessoa devemos investigar será que essa pessoa é realmente tão bela tão profunda tão milagrosa pode dizer assim tão poderosa pode dizer assim valorada potente tão utópica existe tipo de pessoa onde a coletividade considera ele um grande líder uma referência uma pessoa imponente um ser especial e divino que tem a benção da existência dos deuses na existência dos deuses quem é esse indivíduo que está sendo elevado em um púlpito carregado pela cidade como um herói quem será quem será esse cara devemos investigar se ele é santo sagrado imaculado como assim devemos investigar quem é você cara pálida como assim você é uma pessoa íntegra devemos investigar a mesmíssima coisa que a gente faz com antipatia coletiva faz com empatia coletiva simpatia coletiva com simpatização antipatizar ou simpatizar fazemos a mesma coisa devemos investigar qual o resultado da investigação não sabemos depende do contexto e da situação da quantidade de indivíduos que simpatizam ou antipatizam o contexto onde esse indivíduo que está sendo elevado ou abaixado rebaixado está inserido das complexidades do passado desse indivíduo dos méritos e desméritos desse indivíduo da tendência ou mesmo assim da não é privilégio é da intenção da vontade do controle daqueles que estão antipatizando ou simpatizando se eles têm algum tipo de dedo poder o dedo quente ou está com interesses inseridos na situação se você tem interesse que a pessoa seja antipatizada você pode convencer as pessoas a terem antipatia por ela tipo ah um político inimigo meu esse cara aqui é um pedófilo aí todo mundo antipático com o cara aí você ganha eleição aí a mesma coisa ao contrário você também tem interesses caso você queira que alguém simpatize com alguém tipo o Maluf vendendo o Pita o Pita foi um prefeito de São Paulo que foi um péssimo prefeito foi um grande corrupto lendário assim como o próprio Maluf mas quem falou simpatiza com esse cara aqui é meu candidato foi o Maluf elegeu o cara e deu um monte de problema acho que o cara foi expulso da prefeitura se não me engano não lembro Sérgio Pita né Sérgio Pita não lembro nunca mais vi a pessoa no mundo da política desapareceu ele morreu já não sei uma lenda da política brasileira né vamos ver se ele tá vivo Sérgio Pita acho que era Pita isso era Sérgio não tenho certeza que isso é Sérgio Pita é Sérgio mano Sérgio Pita pessoa de Mello prefeito vamos ver Celso né Sérgio Celso Pita mouse aí Celso Pita vamos ver se ele tá vivo ele tá morto já morreu em 2009 qual foi a época que ele foi o nosso prefeito da cidade foi em 1º de janeiro de 97 até 2001 ele morreu em 2009 então ele tinha sofrido todos os processos de prejuízo devido ao fato de ele ter feito umas besteiras no governo né acontece acho que ele foi impeachment né era um advogado apadrinhado Paulo Maluf Irundina derrotou a Erundina foi o que medindo os resultados durante seu mandato Pita foi réu em três ações públicas ele vacilou bastante 83% péssima então queimou o filme não se candidatou à reeleição 97 98 99 2000 2001 ele foi governado até o fim não foi impeachment não ele só não se candidatou à reeleição em 2021 teve eleição talvez não sei acho que supondo que teve e em 2022 o novo prefeito assumiu em 2022 não em 2002 o novo prefeito assumiu então ele está bem queimado aqui infelizmente ele acabou morrendo de câncer é morreu de câncer faz parte o outro prefeito que morreu de câncer também foi o Alvas né Alvas é recente não Mário Covas acho Covas é um governador mas morreu de câncer também acho mas o neto dele o Covas morreu também não sei o sobrenome o nome dele né então temos aí a Marta a próxima prefeita da cidade ex-mulher do nosso queridíssimo suplici senador eterno então um pouquinho de cultura aqui pra quem tem unanimidade então quem é aquele que faz com que você simpatize com o indivíduo no caso do Maluf fazer você simpatizar com o Celso Pita falei Cérgio Márcio Celso então tem isso será que ele cara realmente é adequado ele vende o peixe claro que numa votação não tem essa de unanimidade ali o cara não ganhou 100% ele não foi tipo assim todos os eleitores de São Paulo votaram nele não não é assim não é assim mas se for uma unanimidade se for um tipo assim todos entre todos dentre todos simpatizam com o ser humano investigue e se não for todos tem que investigar acho válido investigar mesmo se não for todos para descarrego de consciência descargo de consciência vamos investigar caso tenha uma certa maioria ali defendendo um indivíduo defendendo um ser humano antipatizando ou empatizando investigue não é só nos sistemas sistemas nas situações extremas situação extrema onde todos estão a favor ou todos estão contra façam também situações medianas situações circunstanciais mais brandas onde sim uma certa parcela muito relevante maioria majoritária simpatiza ou uma certa parcela muito relevante maioria majoritária antipatiza pela mesma pessoa pelo mesmo humano devemos investigar devemos investigar devemos investigar devemos investigar então investigue no google que nem eu fiz agora no questionamento com as pessoas que concordam com ele ou discordam dele no questionamento sobre o mundo sobre a história de vida tem que investigar para você descobrir qual o caminho correto a você seguir qual o caminho correto que você quer defender e uma coisa importante que a aula tem 50 minutos de duração eu comecei às 4 horas agora é 4h34 tem mais 15 minutos de aula até que seja 4h50 quando chegarem 4h50 esse cronômetro está bugado ele trava quando eu compartilho tela não trava mais se quer ficar assim eternamente então eu tenho que medir o tempo na mão chegando perto desse 4h50 eu vou para para o fim dessa primeira parte da aula e a segunda vai para o desdobramento da aula aqui então temos mais 15 minutinhos e vamos para a próxima frase investigamos bastante que é simpatizar antipatia ou simpatia em relação a um indivíduo unânime antipatia unânime ou simpatia unânime em relação ao mesmo indivíduo investigamos isso vamos para a frente pelo menos uma frase já foi falta outra vamos ver essa daqui é boa frase a seguinte estudar sem reflexão é perda de tempo reflexão sem estudo é perigoso frase novamente muito interessante que diz o seguinte digamos que você você sabe que é estudar você sabe que é estudar que você estuda o dia inteiro você estuda aí você é estudante todo mundo aqui que está ouvindo isso aqui já estudou alguma coisa na vida já foi aluno já aprendeu a ler e escrever já está aprendendo já aprendeu a falar português então é estudante nesse sentido também vai ter uma linguagem constituída uma moral constituída uma identidade constituída você sabe o que é estudar sabe mesmo mas a questão é você refletiu sobre o seu estudo? você foi para a escola e aprendeu 1 mais 1 e 1 é 2 você se questionou por que 1 mais 1 é 2? você se questionou o que é 1? quem criou o número 1? quem estabeleceu isso como uma regra matemática simbólica? você se questionou por que você vai para a escola? você já se questionou por que o seu nome é seu nome? que são sílabas? de onde vem as palavras? por que fonemas são fonemas? e que uma língua por que uma língua é uma língua? você se questionou por que as coisas tem significado o sentido alocados a elas? porque as palavras refletem a sombra dos objetos mas não conseguem definir a sua essência ou talvez definam a sua essência e qual é essa essência? será que essa essência é permanente? será que os objetos nunca se transformam? então você está refletindo sobre o mundo ou você está estudando e tendo apenas dogmas? o ponto dessa frase é se você a vida inteira adquiriu um monte de conhecimentos sem jamais pensar e questioná-los sem refletir sobre eles você perdeu o seu tempo você é alienado você perdeu o tempo mesmo tá? você não entende da realidade essa aqui é uma frase violenta ela é bem agressiva mesmo você pode interpretá-la de maneira mais ou menos gentil eu estou interpretando aqui um pouco menos gentil foi mal por isso não quero ofender ninguém mas estou ofendendo um pouco ponto é reflexão é aquilo que garante que você de fato tem um aprendizado circunstancial e denso eu vou falar a verdade para vocês eu nunca tive uma grande reflexão no estudo não cara eu estudava na escola eu era alienado não estou criticando vocês porque eu não seja isso eu sou também eu sou igualzinho eu chego no fim do dia eu pago as contas eu chego no fim do dia eu faço as coisas que nem o padrãozinho eu sou um dogmático eu sigo as regras no fim do dia eu estou com a coleira no pescoço o cabreço na boca eu sou uma engrenagem na sociedade no fim do dia o meu estudo ele não tem tempo para refletir tempo para aprofundar ele é perda de tempo porque ele é perda de tempo quer dizer que você não entendeu o mundo você não aprendeu a realidade você estudou e caiu no lugar nenhum ou saiu de lugar algum e foi para lugar nenhum você não está no conhecimento esse é o central o ponto é onde está o conhecimento qual a utopia de conhecimento como é que se chega ao conhecimento essa é a questão e aí é o ponto será que algum ser humano já chegou ao conhecimento de verdade conhecimento irrefutável absoluto necessário imanente inerente eterno onde está esse conhecimento é que tal será que quando você estuda e não chega nesse ponto é perda de tempo parcialmente talvez mas não não é bem assim você não precisa ter uma reflexão definitiva você pode ter um acordo um contrato com o estudo vou estudar matemática vou refletir sobre os números vou refletir sobre os sobre a aritmética sobre a geometria refletir sobre o significado dos contas sobre a aplicação das contas mas eu não vou chegar numa resposta definitiva eu vou chegar numa resposta válida um senso comum uma convenção então nessa convenção não é perda de tempo nessa convenção é linguagem comunicação é amizade é amizade é familiar familiaridade é família é estar ao lado dos seus semelhantes então eu estou refletindo e estudando e chegando numa conclusão necessária para o diálogo necessária para a relação social e essa necessidade de relação social é totalmente satisfeita então não foi perda de tempo porque a reflexão foi efetivada adequadamente mas não foi conclusiva e o estudo foi pelo menos digerido digerido mesmo que ele chegue numa conclusão senso comum e essa conclusão seja uma espécie de resposta e essa resposta seja uma resposta justificada validada argumentada e essa resposta argumentada ela não foi perda de tempo ela não foi porque ela está ali em um processo de consolidação da sua identidade tanto do conhecimento quanto de você mesmo como consolidação de identidade como conhecedor como dono entre aspas ou utilitário usuário do conhecimento você está usando o conhecimento como uma engrenagem uma engrenagem uma ferramenta como um instrumento de de conexão e de regulação do mundo está se conectando e regulando o mundo com o seu conhecimento e essa reflexão é uma reflexão que por acaso ela tem que ser nesse sentido limitada a uma resposta e é limitada a uma circunstância de conhecer que é um limite técnico pragmático para você poder ter sentido e realidade na sua vida esse é o X da questão então não é mais perda de tempo mas tem que ser refletido se você não tiver nenhuma reflexão nenhum pensamento nenhuma elaboração mas estiver ali inerte a deriva assumindo a verdade sem jamais pensar sobre ela assumindo a autoridade sem jamais questioná-la sem jamais tentar estudar as circunstâncias as as bases a sustentação se você não investigar isso aí sim você está perdendo o seu tempo e não só perdendo o seu tempo mas refém do tempo você é escravo do tempo escravo literal do tempo escravo definitivo da realidade definitivo da autoridade a qual você submeteu e jamais questionou esse é o X da questão dessa frase nessa primeira metade e outro ponto se você apenas refletir e questionar só que não estudar aí é perigoso isso aqui quebra um pouco minhas pernas porque eu sou uma pessoa que reflete demais mas não necessariamente estudo as coisas porque eu não estudo as coisas porque eu sou um livre pensador isso aqui é um chute na minha bunda tá ligado? eu estou sendo literalmente agredido por essa frase eu ponho a mão na reta porque eu faço isso eu tenho muita reflexão sem estudo é um baita teórico posso dizer assim mas o ponto é é perigoso dizer que é perigoso não significa que tem consequências negativas só significa que é arriscado uma coisa é estou correndo riscos outra coisa é efetivei o risco e me ferrei então reflexão pensar sobre as coisas pensar sobre o mundo só que sem a base do conteúdo ou seja sem a bagagem tem a estrutura cultural tem o manejo ferramental instrumental sem a metodologia tem o processo adequado crítico você corre risco de chegar em lugares onde a sua reflexão destrói com você colapsa você não chega a lugar nenhum e além de não chegar em lugar nenhum coloca em situação de perigo mesmo de ameaça você está sendo ameaçado em certo sentido eu concordo bastante porque quando eu vou ensinar para os alunos não é preconceito é uma constatação de maturidade temporal mesmo eu tenho muita bagagem vocês não têm normalmente tem uns alunos que batem em mim pra caramba mas alguns não têm então quando eu debate filosofia com vocês reflexão profunda mesmo esses vídeos aqui de análise conceitual vocês não têm a mesma vibe a sincronia de pegar o negócio e ter a cultura para analisar eu também não tenho grande coisa eu tenho apenas o que eu tenho eu não sei quanto que eu tenho mas eu tenho o que eu tenho por causa da minha história e tal por causa do meu modo de vida e do meu acúmulo de reflexões e de interações com a realidade mas não necessariamente você sincroniza com isso então você vai lá e tenta refletir só que sem ter o mesmo percurso e essa reflexão sem o mesmo percurso é uma reflexão mais errática mais aleatória mais bagunçada pode dizer assim que não chega necessariamente em bons argumentos que não consegue justificar ou compreender a realidade com uma compreensão mais adequada ou pelo menos mais bela pode dizer assim mais elaborada bem arranjada bem sincronizada bem constituída sabe saudável uma reflexão saudável se você não tiver o conteúdo estudado vou refletir sobre matemática mas não saber matemática ah vou pensar sobre matemática será que 1 mais 1 é igual a 2 de maneira estritamente filosófica mas eu não sei matemática não sei que número é esse eu não sei nada eu estou refletindo no vácuo estou refletindo sem saber o sem ter nenhum tipo de conhecimento específico isso é perigoso perigoso eu faço bastante porque eu não sou especialista na área e para ser especialista demoraria demoraria anos eu teria que estudar dias eu teria que estudar várias horas eu não tenho tempo eu não tenho saco para isso eu apenas penso de maneira reflexiva pode ser que eu esteja aqui fazendo um monte de corrupções interpretações equivocadas leituras arrogantes leituras egocêntricas viagem na maionese insanidades elaborativas do pensamento bobagens falar tolices pode eu posso estar falando um monte de porcaria em todo santo vídeo em toda santa aula em toda santa tentativa que eu faço para abordar o conceito sem necessariamente vivenciá-lo profundamente que é o estudo e eu não estudo tanto eu tenho um estudo o estudo tem uma vivência eu tenho uma vivência mas não eu não consigo ser utopia eu não consigo ser o último a voz vigente a voz da consciência a voz da razão eu não tenho esse tipo de ferramenta e por eu não ter essa ferramenta tudo aquilo que eu falo é passível de ser questionado de ser criticado ser colocado em xeque e eu aceito isso pode colocar em xeque aceito porque a minha reflexão não é embasada adequadamente em perfis de estudo não é não é mesmo eu cometo pecado nessa segunda parte ou da primeira parte eu não cometo pecado hoje em dia antigamente como eu falei para vocês era tudo alienado mesmo agora hoje em dia não hoje em dia eu estudo e reflito estudo e reflito estudo e reflito eu estou sempre vinculado ao campo da investigação constante e do questionamento constante e nisso a reflexão se dá junto ao estudo então nisso ela é embasada mas muitas das minhas reflexões são preponderantes e mais constantes e extrapoladas eu tenho um desequilíbrio nisso eu reflito mais do que estudo eu ainda assim estudo para refletir e sobre o que eu estudo e sobre o que eu estudei eu vou refletir mas tem muita reflexão que não estudei antes eu reflito para poder estudar ou reflito para pensar em teorias suposições interpretações possibilidades desdobramentos então eu reflito sem ter o conteúdo adequadamente solidificado adequadamente embasado adequadamente aprendido e sim isso é perigoso eu cometo isso várias e várias e várias vezes o tempo inteiro então eu tenho uma preponderância em refletir sem ter o estudo adequado no entanto toda vez que eu tenho um estudo eu sempre me esforço para pensar sobre ele de maneira crítica elaborada e profunda 100% não também tem vezes que eu estudo e fico na minha na inércia na alienação na anestesia sim tem vezes que eu estudo também e fico na anestesia na inércia na alienação então nem sempre eu reflito sobre o conteúdo não é perfeito eu sou falho falando de mim e vocês como é que funciona o estudo de vocês está estudando geografia está estudando geocistória está estudando português está estudando matemática está estudando alguma matéria e da escola como é que está o pensamento sobre a matéria está questionando de verdade está estudando refletindo ou não porque senão é perda de tempo é tudo mecânico é decoreba decoreba é engrenagem e se você estiver pensando sem ter estudado será que você está conseguindo bons resultados ou tem um grande risco de você estar apenas divagando delirando sonhando ou alucinando um estudo uma verdade que não existe porque você não estudou delirando é apenas reflexão sem lastro sem estar amarrado em lugar nenhum reflexão à deriva é um barco no meio do oceano sem âncora não tem a lógica não tem isso é interessantíssimo então galera essa foi a aula aqui vou descompartilhar a tela já deu essa foi a aula de Confúcio frases duas frases só não deu pra ir mais pra nenhuma foi cinquenta minutos já eu dei uma enrolada no começo então não deu pra ir pra uma terceira frase essa segunda frase é bem legal eu gosto bastante dela me ajudou bastante a refletir sobre meu próprio modo de aplicação do intelecto como eu aplico o meu intelecto no mundo e eu respeito bastante essa frase e eu acho ela muito coerente com o meu modo de vida meu modo de aplicar a minha o meu dia a dia as minhas as minhas vontades as minhas opções as minhas realidades no mundo aplicar o pensar no mundo sem necessariamente estudar então nesse ângulo aqui eu achei muito frutífero já num outro ângulo é uma boa dica também pra vocês poderem pensar o como vocês refletem sobre o mundo e o como vocês precisam estudar o objeto sobre os quais estão refletindo pra refletir adequadamente e do mesmo modo quando vocês estão estudando você precisa refletir sobre o objeto que você está estudando pra poder ter uma apreensão adequada do estudo senão você está alienado se você refletir se tem o objeto você está correndo riscos e pode estar delirando suando surtando delirando enlouquecendo vacilando porque você não está na realidade tem isso também beleza? então é isso acabo por aqui obrigado por ter me ouviu agora a próxima parte ao desdobramento vou ficar aqui de plantão me mandem questões aí que eu respondo vocês se não mandarem não tem resposta então fica só só na minha vou cortar o áudio mas vou manter o vídeo tá? então é isso aí obrigado pessoas finalizando aqui até mais agradecido e valeu pessoal do BES YouTube brigadão até mais agradecido também falows tchau tchau Obrigado.